E aí, tranquilo aí, quem fala é o Ziz, que bom que nós temos aqui, um vejo diferente, mano, já veio esse tubarão, velho, lá veio o tubarão, mano, sai, 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 para de comer meu baú, ah não, velho, ele vai comer meu baú, mas ele vai comer meu baú, mentira, não, não deixei, mano, nem deu tempo de falar e já veio o baú, o tubarão, mas beleza, bem, galera, como vocês podem ver, mano, eu estou aqui no jogo que talvez vocês podem conhecer, mas talvez não, mano, esse jogo aqui chama Wrapped, é um jogo bem fera, ele foi lançado há pouco tempo, só que eu estava com preguiça de baixar, né, mas eu tive coragem e baixei, velho, e estou aqui, né, jogando, bem, eu quis aprender a jogar primeiro para depois começar a gravar, velho, eu não queria, sabe, passar aquela dificuldade, esse negócio assim, mas é isso, vamos, né, jogar aqui e sobreviver e fazer a nossa casinha aqui no meio do mar, né, que na verdade, então, vai ser um barco, deixa eu pegar aquele barco louco lá, tá, eu já vou confessar que eu não sei jogar direito, né, eu não sei jogar tão bem assim, acabei de baixar o jogo, e bugou, bugou o jogo, bugou, bugou não, bugou não, beleza, deixa eu ver aqui, velho, eu estou até me embolando, velho, porque minha ilha está muito sem espaço, o tubarão está comendo minha, bastante aqui, minha, negócio aqui de gingada, eu acho, meu barco, aí eu estou ficando sem espaço, eu estou ficando, sei lá, vai, está dando meio agonia aqui, tá, deixa eu dar uma pescada, apesar que eu não estou com fome, mas, né, é sempre bom ter comida reserva, eu já tenho batata, mas, melhor ter, o negócio dá, melhor, deixa eu ver, aí, o que eu pesquei, pesquei um peixe, mano, é óbvio, deixa eu ir para cozinhar, uma coisa que eu quero fazer é isso aqui, ó, eu preciso de um copo, tá, beleza, eu quero fazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui é tipo lâmpada, deixa eu desmantar esse traco, beleza, deixa eu vir aqui, B, craft table, é isso mesmo que eu, que eu, que eu estou pensando, que eu estava pensando, beleza, tá aqui bem iluminado, aqui, mais ou menos, vai ficar de olho no tubarão, porque, ele não pode comer isso aqui, não, vai, se eu comer isso aqui, eu vou ficar bravo, sério, eu preciso aumentar minha, meu traco aqui, deixa eu ver, tem bastante corre aqui dentro do baú, é, não tem madeira, mas tem aqui no baú, aqui, bastante, aí, beleza, deixa eu aumentar pra caramba aqui, meu, vou tirar aqui, já, acabou a madeira, já, beleza, deixa eu ver, aí, ó, nossa ilha aqui, já, nossa, nossa negocinha aqui, esqueci o nome, vamos chamar de barco, né, nosso barco aqui já tá, tá aqui grande, né, tá, mas, deixa eu pegar aqui, e continuar, vou fazer outro negocinho desse aí, porque, deixa eu fazer outro copo, e eu queria saber o que que eu fiz aqui dentro, porque eu não entendi muito bem isso aqui, mas, beleza, mano, beleza, ó, tem metal aqui, vai, galera, não liguem, não, porque eu tô meio com sono, mas, é porque tá dando uma chuvinha boa aqui, tá dando sono, velho, mas, não liguem, não liguem, por favor, não liguem, passou um mato aqui, eu tenho que pegar, ah, bosta, deixa eu beber isso aqui, então, beber, fazer um copo, não, não, copo não, vou fazer esse treco aqui, ó, aqui, aí, aí, eu coloco um aqui, bem, aí, depois eu coloco outro baú ali, e somou uma escada por algum lugar aqui, deixa eu pegar os itens aqui, deixa eu dar uma comida nesse meu peixe passado aqui, tá, aí, beleza, tá aqui, bem, perdi aqui, ó, era pra tacar longe, mas tá aqui, aqui, não tem problema, não, pesca mesmo assim, beleza, pesquei, aí, beleza, mano, o jogo até que é daorinha, né, aí, galera, mano, o jogo é muito fera, eu gosto, gostei pra caramba do jogo, mas, bebei água, né, aqui, deixa eu ver, e agora, o que que, oh, véi, eu vou tentar fazer a beterraba assada, vai que funciona, né, ó, eu não posso perder aquilo lá, não, ó, vai ficar de olho ali, tubarão, cadê ele? Olha ele ali, véi, olha ele ali, mano, comendo meu barco, velho, comendo meu barco, velho, sai, sai daqui, sai daqui, velho, sai, mano, tô sumendo, passa reto, meu, oxe, comendo meu barco, velho, eu quero matar ele, não quero que tenha tubarão aqui, não, mas, beleza, esse jogo seria melhor se fosse online, velho, aí ia ser daor, ó, não, capturei tudo, não, aí ia ser fera demais, Tchau, 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 tchau.